Há um ditado que diz que a união faz a força. Esse é o objetivo do projeto Papai Noel dos Correios, unir a comunidade em prol de um Natal mais feliz para crianças e adolescentes, além de manter viva a tradição de escrever uma cartinha para o bom velhinho. Em Pato Branco, há cartinhas para serem adotadas nas duas unidades, da Caramuru e da Baixada. Maria Eduarda e as amigas vieram juntas para ler todos os pedidos. Cada uma levou duas cartinhas para casa. Eu estou levando duas cartinhas, mas o Natal de duas crianças um pouco mais feliz esse ano e pretendo continuar todos os anos. Vocês se uniram por isso, vieram juntas? Viemos todas juntas para fazer pelo menos uma boa ação, mas não só no final do ano, acho que é importante fazer durante o ano inteiro. Nos últimos anos, a adoção das cartinhas era feita pela internet. Desta vez, os Correios de Pato Branco decidiram retomar o projeto presencial. Os interessados podem vir, ler os pedidos e fazer a adoção. Este ano, 141 estudantes de 4 a 12 anos da Escola Municipal Veneza terão os seus sonhos de Natal atendidos. A gente vai até a prefeitura, conversa lá com a parte de educação, aí a gente escolhe uma escola e aí a gente manda para a diretora, eles fazem todo um processo lá, um trabalho com as cartinhas, trabalha ao escrever as cartinhas, os pedidos, e aí eles trazem para nós no Correio, a gente cadastra no sistema e disponibiliza para os padrinhos. Este ano são quantas cartinhas? São 141 cartinhas. Então, quem ajudar pode estar fazendo aí 141 crianças mais felizes? Com certeza, elas vão ficar muito gratas, com certeza. Os pedidos são variados. Na maioria das cartinhas, a preferência é por brinquedos. Alguns pedem materiais escolares. E há aqueles que sonham com uma chuteira ou um uniforme igual ao do jogador Neymar. A adoção poderá ser feita enquanto houver cartinhas disponíveis, tanto aqui na unidade dos Correios da Caramuru, quanto na unidade dos Correios da Baixada. Quem adotar a cartinha precisa trazer o presente até o dia 1º de dezembro. A entrega na Escola Municipal Veneza vai acontecer no dia 8 de dezembro, com uma grande festa. As agências dos Correios de Pato Branco estão abertas de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã até às 5 horas da tarde. Que é a textura de Pato Branco. Que é a textura de Pato Branco. Obrigado.